Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Kai. O vídeo de hoje, de agora, é um aforisma filosófico, é um AF. É o último aforisma filosófico do Leo, que ele pediu pra mim vários aforismos há um bom tempo atrás, talvez já meio ano atrás ou mais, e finalmente eu terminei os aforismos dele e ele não pediu mais nenhum, nunca mais conversei com ele, infelizmente eu não sei. Também não estou interagindo muito no grupo do... Não é só um desenho lá no Discord do Diego, então não sei se ele tá por lá, mas acho que não. E eu também não tô muito por lá, então eu não falei mais com ninguém, praticamente. Peço perdão, eu não sou muito sociável, faz parte. Mas enfim, esse é o último aforisma filosófico que ele pediu. E é o aforisma do Psicopes também, é outro do Psicopes, que ele sugeriu no caso, não pediu, mas sugeriu. E é da Akane Tsunemori dessa vez. A gente fez praticamente todos os Makishima Shougo, né? Foi a maioria deles do Makishima Shougo, acho que todos do Makishima Shougo, no caso do Psicopes. E finalmente temos um da Akane Tsunemori. E o aforisma em questão é o seguinte... Ele tá em inglês, né? Mas não tem imagem, então só tem uma frase, mas em inglês ele fala o seguinte... Não é a sociedade que determina o futuro das pessoas, são as pessoas que determinam o futuro da sociedade. Traz interessante. Vamos debater o que é sociedade. Sociedade é a soma dos indivíduos que compõem um povoado, um vilarejo, um agrupamento de pessoas semelhantes, provavelmente da mesma espécie, provavelmente seres humanos, que socializam, compartilham. Sociedade é compartilhar coisas. Se você tem um agrupamento de abelhas que compartilham uma colmeia, tem uma sociedade de abelhas. Se você tem um grupo de formigas que compartilham um formigueiro, você tem uma sociedade de formigas. Se você tem um grupo de operários que compartilham a mesma profissão, você tem uma sociedade também chamada de sindicato ou de trabalhadores de uma fábrica. é uma micro sociedade, porque ele tem um cosmos restrito, um cenário específico, uma circunferência, ele tem uma identidade arraigada junto àquela fronteira. Se você tem uma sala de aula, você tem uma sociedade, um agrupamento de pessoas. Quando a gente fala em sociedade, em pequenos grupos, grupos, por exemplo, familiar, ou grupo de bairro, ou micro sociedades, uma ilha, ou uma cidade, você pode se perguntar se essa sociedade, se esse agrupamento de pessoas, ou se quiser falar de sociedades animais também, se eles determinam o futuro das pessoas. Ou seja, se a coletividade como um todo, não individual, é como se fosse uma amálgama indivisível com um corpo só, um corpo social. Um corpo social é aquilo que determina o futuro das pessoas? É a questão. Será que a coletividade determina o futuro das pessoas? Então você está perguntando, essa é a pergunta, né? Ela está negando, a Karen está falando que não é a sociedade, que não é o coletivo, que não é a fronteira como um todo. Por exemplo, você pode pegar uma coisa que é partida em partes e que ao todo faz sentido, tipo um cubo mágico. Um cubo mágico tem várias cores e vários lados com cores diferentes. Quando você pensa no cubo mágico perfeito, montado já, todas as cores, todos os lados com todas as cores adequadas, lá são seis lados, seis faces no dado, né? O cubo. Tudo adequadamente um amarelo, outro vermelho, outro azul, outro verde e tal. Você pensa nisso como uma sociedade. Não é isso, de acordo com a Akane, que determina o futuro das pessoas. Ou seja, não é esse cubo mágico, essa coletividade de segmentos, de células, que determina o corpo da pessoa. Você pode pensar num corpo físico também. Não é as suas células, os seus tecidos que determinam o seu futuro. Essa é a pegada. É difícil de falar essa afirmação. É uma afirmação muito problemática. quer dizer que não é a soma das partes que determina o resultado. Ou seja, a soma das partes é como se fosse a alma, a aura, o objeto. A sociedade é como se fosse o cubo montado, o corpo montado, a estrutura montada, a cidade completa. A cidade em si mesma, ou a vila em si mesma, ou a família em si mesma. E ela é como se fosse estéreo, de acordo com a frase da Akane. Ela é como se fosse impotente, frágil, fraca. Ela não tem determinação. Ela não consegue guiar o futuro. Ela não consegue materializar a realidade. Uma frase bem difícil de se afirmar. Não é a sociedade, não é o coletivo de pessoas que determina o futuro das pessoas. É aí que é a pegada. É o futuro das pessoas. Ou seja, digamos que a sociedade seja um monólito, um bloco. E esse bloco tem a característica de ser um bloco, digamos, católico. Você tem um bloco católico, que a sociedade é católica. 100% dos habitantes na sociedade são católicos. Não é o bloco católico que determina o futuro das pessoas. Essa é a afirmação. São as pessoas que determinam o futuro da sociedade. E por que ela fala isso, assim, em versão? Quer dizer que se você está num bloco católico, 100% católico, não é o 100% que determina que você é católico. É você que escolhe se você é católico. Ela dá uma coisa chamada liberdade individual. Ela dá o livre arbítrio. A Akane está utilizando o livre arbítrio. Não está na frase, mas é uma coisa oculta. É o livre arbítrio do indivíduo. É a pessoa, o indivíduo, o membro da sociedade, a célula, o lado, o cubinho dentro do cubo mágico, né? Sei lá, o quadradinho. É a unidade menor, o indivíduo dentro da vila, o indivíduo dentro da família, o indivíduo dentro da cidade. Essa pessoa, esse indivíduo, é aquele que determina o futuro da sociedade. É tipo, é um pouco, não contraditório, mas tem uma palavra que fala... Não é imediato, não é um pensamento imediato. É um pensamento que você tem que analisar para entender. Ele não é intuitivo, é contra-intuitivo. A palavra que eu queria usar ali é contra-intuitivo. É contra-intuitivo. Quando você pensa na sociedade, você pensa que a sociedade determina um indivíduo. É completamente contra-intuitivo, é o contrário do que a Kani está dizendo. São os indivíduos que determinam a sociedade, ou o futuro da sociedade. Está falando do futuro. Está falando do que a sociedade vai ser. Se vai ter infraestrutura, se vai ter dignidade, se vai ter salário mínimo, se vai ter aposentadoria, se vai ter dignidade, se vai ter saneamento básico, se vai ter educação, saúde... Enfim, a sociedade é determinada pelas pessoas. O futuro da sociedade é determinado pelos quadrados, pelas células, pelos indivíduos no seu livre-arbítrio, exercendo o livre-arbítrio. É isso que essa frase quer dizer. É extremamente interessante. E é profundo. É extremamente profundo. Quer dizer que você não pega o resultado, você não pega a definição que é social, sociedade como um todo. Você não pega a colmeia. Você pega as abelhas. Você pega as formigas. Você pega os indivíduos que são, no caso, pessoas. Você se referindo aos seres humanos. E as ações deles na sociedade. Quais ações? O que eles seguem? Se a sociedade é católica, 100% católica, um indivíduo que seja, pode escolher que tenha uma vertente diferente, uma religião diferente. E seguir uma religião diferente. E essa uma pessoa pode determinar, através de um efeito em cadeia, efeito dominó, o futuro da sociedade. E pode fazer com que 10% da sociedade não seja o mais católico, seja budista, seja espírita, ou seja hinduísta, por exemplo. Por quê? Porque uma pessoa resolveu não ser o resultado final. Ele resolveu mudar a sua energia como constituição da soma. Ele mudou a cor dele, se for um cubo mágico. Digamos que é um cubo mágico onde todo o lado ali, um dos lados é vermelho. Ele mudou de cor. Ele viveu azul. Ou preto. Ou roxo. Não sei. Amarelo. Mas ele não é mais a cor originária daquele lado. Ele não segue o fluxo. Ele faz um contra-fluxo. É contra-intuitivo. E ele, através desse contra-fluxo, ele determina o seu próprio futuro individual. A sua própria vontade e liberdade. E através disso, influenciando. Porque ele exerce a sua sociedade. O próprio futuro da sociedade. Ou seja, ele literalmente cria uma anomalia dentro do tecido. É como um câncer, às vezes. E é extremamente interessante. Numa sociedade complexa, existem infinitos fluxos, infinitas vontades, infinitos interesses, infinitos indivíduos. Tá, é finito, mas... Usando a metáfora de infinito aqui pra ficar mais fácil. Tem inúmeros fluxos. Pessoas com vontades, com potências, com desejos. E todas elas determinam o futuro da sociedade. A soma do que é a sociedade é a soma do caos das vontades diversas. É a soma da diversidade, da pluralidade, da... Enfim, é a convergência de acordos. Acordos políticos. De diversidades. É tipo, católico, com hinduísta, com budista, com sei lá quem. Ou matemático, com biólogo, com químico, com físico, com educador de educação física, com engenheiro, com empresário, com banqueiro. São essas células individuais, pessoas, que têm um cabo de guerra, uma força de fluxos. E o cabo mais forte, que é a tendência mais forte, aquela que acaba determinando com mais hegemonia e mais preponderância o resultado final. Mas é sempre uma guerra. É sempre um conflito. É sempre política. É sempre debate. É sempre atrito. É um atrito infinito. É um conflito infinito. E a sociedade, que é o resultado final, é a soma de individualidades, de vontades, de sensos de livre arbítrio, que pertencem à coletividade, que através da sua identidade, da sua potência, guiam o rumo da sociedade, somando-se, e ao mesmo tempo que somando-se, muitas vezes se dividindo na soma. Por exemplo, você pode ter um grupo de esquerda, aí cria um partido diferente, com uma tonalidade um pouco diversa de cor. Por exemplo, digamos, temos o azul, o azul, digamos, representando um partido político. Aí temos o azul piscina, que representa uma variação desse partido político. Digamos que ambos sejam de esquerda. Isso acontece o tempo inteiro. Com interesses e divergências. Essa é a frase da Akane Tsunemori, do Psicopes. É uma frase extremamente instigante. Vou passar para vocês no Google as imagens da Akane. Essa é a Akane. Quem não conhece a Akane agora está sendo apresentada para ela. Essa frase é muito boa. E fecha com chave de ouro as frases de Psicopes e as frases que o Leo indicou. Então, cara, realmente, surreal, profundo, extremamente interessante e autoconsciente. Você é o fluxo que vai, digamos, competir ou coexistir, enfim, estar em harmonia com algum outro fluxo. Ou seja, compartilhar de uma mesma ideia, compartilhar do mesmo destino, compartilhar de uma mesma vontade. Ou você vai aniquilar, negar, refutar ou ser contrário a uma verdade ou outra de um grupo ou outro. Isso, a soma dessas duas vontades e a soma das infinitas vontades, dentro de uma sociedade, é a sociedade. Isso é uma sociedade. E essa é a Akane, que falou essa frase. E esse foi o AF de hoje. Fechando, enfim, finalmente, os ciclos de Afonismos Filosóficos requisitados e sugeridos pelo Leo. Obrigado, Leo, novamente. Ótima frase de desfecho. É realmente uma ótima reflexão que dá para ter dessa frase. E uma compreensão muito interessante que você pode ter do que significa a sua força individual e o quanto você não é escravo e acorrentado dos fluxos maiores. E o quanto você tem poder e potência para mudar a sua cor, mudar o seu lado, mudar a sua orientação, mudar o fluxo e determinar o futuro da sociedade através das suas ações. Logicamente que individualmente você é fraco. Mas conforme você vai amalgamando vontades mais ou menos sincrônicas, com mais ou menos o mesmo propósito, destino e orientação, o resultado é mais ou menos a soma dessas vontades, digamos, individuais de livre arbítrio. E essa é a pegada dessa frase. Obrigado por me ouvirem, pessoas. Até um próximo Afonismo Filosófico. De anime, mas não de frase do Leo. Mas frase escolhida por mim vendo os animes da vida por aí. E também de Star Wars por tabela. Tem muita frase Star Wars ainda para fazer. Eu vou abrir sugestão de novo para as pessoas. Talvez lá não é só um desenho, só por brincadeira. para ver o que acontece depois que esse vídeo for publicado. Para ver se eles sugerem mais alguma frase interessante que eu não tenha debatido. Outra pessoa ou mesmo o Leo se ele estiver por lá. E é isso, pessoas. Até mais. Obrigadão e Falows.